Olá, eu me chamo Daniele, eu moro em Tupi Paulice, estudo na Etec Carmelina Barbosa de Dracena, e eu fui uma das alunas selecionadas para participar do intercâmbio do Centro Paula Souza junto com a Arinter. E bom, saber que eu passei nesse intercâmbio, para mim, foi um misto de emoções, porque foi a realização de um sonho, não só um, mas como vários sonhos. E, bom, quando eu entrei na Etec, eu já sabia sobre o intercâmbio, eu tinha um conhecimento, pouco, mas eu tinha um conhecimento sobre o intercâmbio. E aí eu decidi me dedicar bastante aos estudos, me esforçar bastante para que eu conseguisse passar nesse intercâmbio. E agora que eu estou no segundo ano, eu me inscrevi, fiz a minha inscrição, né, e consegui passar. E para mim foi maravilhoso, porque eu vi que todo o meu esforço, toda a minha dedicação foi recompensado. E passar nesse intercâmbio, para mim, é definitivamente a realização de um sonho imenso, porque eu gostaria muito de estudar o inglês já, e conhecer outro país, outra cultura, para mim é maravilhoso. E eu agradeço muito a Arinter e o Centro Paula Souza por dar essa oportunidade aos alunos. E eu espero que esse um mês que a gente for passar fora do país seja muito construtivo, a gente aprende muito, tanto da cultura quanto o inglês, que nós vamos estudar, não só eu, como os outros alunos. Espero que seja maravilhoso, porque eu já estou super ansiosa para estar lá. E para mim, não tem palavras para dizer o quanto eu agradeço a Arinter por me proporcionar essa oportunidade única na minha vida, que é maravilhoso. E eu fiquei muito, 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 muito contente. Para mim, é definitivamente um sonho que eu estou vivendo. E aí